O PuriC FPS50 da Adatina é uma vitamina C concentrada que já vem com niacinamida, um poderoso agente clareador. Por isso, combate muito mais as manchas escuras, inclusive o melasma e as manchas da gravidez. Pode ser utilizado uma única vez ao dia, porque possui 12 horas de proteção. Ou seja, você aplica ele pela manhã e ele protege a sua pele até a noite, mantendo a sua pele mais clara, livre de manchas, com menos rugas e muito mais firme.